Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, no vídeo de hoje eu trago aqui o primeiro, esse sim, foi o primeiro, gente, o primeiro parzinho, bloquinho que eu fiz aqui, tá? É novidade aqui no canal, já tem aí um tempinho, né, em torno aí de um mês mais ou menos que eu fiz esse trabalho, tá? Já mostrei, assim, vídeos shorts, tudo mais, mas o... deixa eu tirar esse fio aqui que eu esqueci, gente. Mas o vídeo, assim, trazendo todas as informações, como peso, medida, cor que eu usei, eu vou trazer hoje, tá? Então é hoje, mas ele é o primeiro, apesar de que já saiu aí pra vocês outros vídeos, já saiu a videoaula, eu andei de trás pra frente. Não, como é que fala? De frente... Ah, sei lá, eu vim lá da frente, tô vindo aqui atrás agora, sabe? Tô vindo do futuro. Como é que fala? Porque eu já liberei, sabe? Vários vídeos aí do modelo bloquinho, tá? Com um escoezinho, com duas cores, com várias cores, enfim. Mas esse daqui foi o primeiro, tá? Então ele tá atrasado, tá? Vamos dizer assim, o vídeo dele tá atrasado. Eu deixei pra depois, né, e acabei ficando com ele mega atrasado, tá? Mas enfim, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês, vamos pesar, né, tudo direitinho, e eu vou falar pra vocês. E vou deixar dica, né, aqui, de como você utilizar aí aquela cor que às vezes tá encalhadinha no seu ateliê, aquela cor que ninguém pede, sabe? Que você tem ela aí, você, quando viu ela no cone, se empolgou, quis comprar, comprou, e agora ela tá aí toda a vida no seu ateliê e você não pega encomenda dela. Então, te apresento hoje aí uma forma de você tá gastando esse fio, tá legal? Olha só, gente. 240 gramas o primeiro tapete. 233 gramas o segundo tapete. Eu fiz esse tapete assim, num dia eu fiz um, aí comecei, iniciei o segundo, porém não terminei, só finalizei ele no outro dia. E a gente sabe que quando os trabalhos, né, até quando a gente faz na mesma hora, né, um seguido do outro, tende a ter variação, sim, na tensão de ponto. Porque às vezes, vamos supor, de manhã você tá com uma tensão de ponto, à tarde você já tem outra, tá bom? Então, por isso se dá essa diferença. Gente, olha que lindo. Olha que perfeição, tá? Aqui tá assim, um pouco claro aí pra vocês, porque... Eu pesei os dois juntos? Acho que não. É, porque, gente, o que que acontece? É que o fundo é azul, né? Vamos ver quanto que pesou o parvinho. Já dei aí o peso dos dois, né? Ó, 474 gramas, tá? Agora eu vou abrir novamente pra gente medir. Ó, esse foi o primeiro, gente. Vocês viram que é jogar e lacrar, né? É jogar e lacrar, tá? Nós, crocheteiras, temos aqui a mania de ficar assim, né? Alisando a peça, tá? Mas não é pra poder acertar ponto, não, tá, gente? É mania mesmo. Fazer o carinho na peça. Olha, 66 e pouquinho, tá? Esse tapete ficou bem grande. Esse ponto, esse modelo, ele fica mesmo grande, tá? Por 46. Então, 66 por 46. Mediu esse trabalho. Eu fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? E uma fechada, que aí já faz parte do bico. Tudo igualzinho aí com os outros. Na verdade, os outros é que foram inspirados nesse, né? Mas ele ficou bem grande, ó. Olha o segundo, gente. Olha o segundo aqui. Que coisa linda! Maravilhoso. Então, gente, é um trabalho que você pode perfeitamente fazer com aquelas pequenas sobras. Aquelas sobrinhas assim, ó, ó. Sabe? Que você tem aí, aquelas bolinhas de fio que você tem. Você pode aproveitar tudo. Dividir essas nove carreiras aqui. Na verdade, ele é composto por doze carreiras, né? Se você analisar, ó, nove no corpo e três de bico. Então, são doze carreiras, tá? Você pode fazer o corpo de uma cor e depois o bico de acabamento em outro. Você pode desmembrar essas doze carreiras e fazer três de uma cor, três de outra, três de outra e mais três de bico de outra. Enfim, gente. Tem mil possibilidades aí de combinações. Mas eu também entrego essa combinação aqui pra vocês. Que é a combinação de quê? Uma cor única e uma cor que você vai usar ali pra fazer o seu squazinho. Ou a sua base fácil, que por sinal também tem vídeo aqui no canal falando, tá? Explicando como eu faço e tudo mais. A videoaula você também encontra nesse canal, tá? Então, gente. Olha que lindo. Olha que bonito. É uma sugestão. Mais uma sugestão aí, né? Dentre muitas, que muitas lindonas já tem aqui no canal. Eu trago também aí o modelinho que pode ser aí o modelo chama-cliente, chamariz, enfim, tá? O modelo que você vai fazer usando as suas sobras, usando aquela cor que tá encalhadinha no seu ateliê. E você vai fazer lindo os trabalhos. Perfeição, né, gente? Nesse trabalho aqui, eu também poderia ter feito o seguinte. Eu fiz ele todo inteiro nesse verde abacate. Mas eu poderia perfeitamente ter jogado o bico de acabamento com a cor salmão, porque remete aqui à cor do início, né, da base fácil. Ou uma cor melancia, que aqui nesse mestrado também tem. Enfim, até mesmo o verde musgo, que é o verde aqui, ó. Esse verde escuro aqui que eu usei, se eu trouxesse ele pra cá, ó, ia ficar muito bonito. Então, você também pode fazer uma referência ao verdinho que você passou ali. Então, gente, é tudo de bom, é só fazer, anunciar e lucrar, tá? Tenho certeza que você vai fazer aí um bom dinheirinho usando suas sobras, fazendo esse modelo. Então, não deixe aí de assistir a videoaula, tá? Eu vou tentar, se eu lembrar, né, vou tentar deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link da videoaula, tá? Eu não vou nem pegar o da live, porque eu construí um trabalho do modelo bloquinho na live. Foi ao vivão, eu fiz o tapete inteirinho, tá bom? Mas assim, depois eu peguei a live, editei, então deixei ela mais enxugadinha e transformei em vídeo. Então, eu vou pegar o vídeo, tá? Que aí o tempo fica menor também. Eu tirei ali um pouquinho daquela parte, né, que eu cumprimento as pessoas da live, né? Que a gente troca aquela conversa bacana. Então, eu tirei um pouquinho, não deu pra tirar tudo, né? O que tava ali no meio da videoaula, não tive como. Mas aquele início, né, aguardando as pessoas entrarem na live, aquilo tudo. Aquilo tudo eu cortei e já fui logo, né, colocando a mão na agulha lá, começando a fazer o tapete. Então, tenho sim o vídeo mais enxugadinho pra vocês. Gente, faça que vocês não vão se arrepender. Vocês estão vendo aí que o trabalho, ele fica assentado, ó, tá? Grande, é um trabalho grande, com poucas carreiras, eu consegui ter esse tamanho todo de trabalho, né? Muito grande mesmo, tá legal? Esse aqui mediu 66. Se você fizer mais duas carreiras aqui no corpo do trabalho, duas apenas, gente, chega a 70 centímetros com muita facilidade, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vai ter aí uma playlist, aonde eu vou apresentar todo, todas as combinações que eu fiz. Uma playlist não, um vídeo, tá? Onde eu vou apresentar todas as combinações de cores que eu fiz desse modelo bloquinho. E também, claro, esse parzinho aqui vai entrar na hashtag 30 tapetes de vintão, tá? E na hashtag, eles vão ocupar a posição 27 e 28, tá bom? São 30 tapetes, né, gente? Ó, já tô quase terminando. Mais um parzinho que eu vou trazer aqui pra vocês, que também vai ser do bloquinho, do modelo bloquinho, vocês vão ver que eu vou fechar os 30 tapetes, mas eu não vou parar, não. Vou fechar a primeira temporada, vamos dizer assim. Aí sim vai haver uma playlist com os 30 tapetes, né? Hashtag 30 tapetes de vintão, hashtag crochê de vinte, onde vocês poderão se inspirar em cada modelo que eu fiz, em cada combinação de cor, enfim, tá? E eu vou ficar bem satisfeita se vocês clicarem pra ver, tá bom? Eu vou tentar, depois que eu apresentar, né, todos eles, eu vou... Todos os bloquinhos pra finalizar os 30, eu vou tentar depois pegar o link dessa playlist, desses 30 tapetes e deixar sempre na descrição e no primeiro comentário. Assim fica mais fácil pra vocês, tá bom? É isso, meu povo. Se inscrevam no canal, venham fazer parte aqui da nossa família, que graças a Deus, gente, mesmo que em passos lentos, tem crescido. E eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês que vem chegando aqui na nossa família, tá bom? Beijos, fiquem todos com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.